Ainda abalado, Chambinho do Acordeon não contém a emoção. O choro é de um artista de 35 anos, no auge da carreira, casado e com dois filhos. Fica caracterizado a execução, né? Chambinho saía dessa casa de shows onde tinha feito uma apresentação. O carro estava do outro lado da avenida. O motorista fez o retorno, passou novamente em frente à casa de shows e 100 metros à frente, com o carro ainda em movimento, começaram os disparos. Um homem atirou quatro vezes contra o veículo em que estava o cantor. O carro estava a aproximadamente 40 km por hora. Estávamos bem lentos, né? Aí se aproximou uma moto do lado do passageiro. Ele efetuou o primeiro disparo. Aí a minha esposa gritou, o que é isso, né? Pensou que era um... sei lá, que o pneu tinha furado, né? Mas aí na sequência o motoqueiro se aproximou, efetuou dois disparos na minha direção e a minha esposa avistando tudo, né? Aí ela começou a gritar e eu fiquei em estado de choque, né? Eu só senti, assim, um vulto a bala... Uma bala passando e aí esse disparo, o terceiro disparo passou, entrou, né? O carro é semi-blindado. Os tiros atingiram o lado esquerdo do veículo, exatamente onde estava o cantor. Um deles atravessou o vidro. Impressiona este ponto, onde a bala ficou alojada. Se tivesse atravessado a porta, teria acertado o artista. No carro estavam três pessoas. Chambinho, a esposa no banco de trás e o motorista do veículo que ficou ferido com os estilhaços de vidro. Não tenho palavras para descrever esse momento desagradável. Eu só peço as autoridades que investiguem. A polícia solicitou imagens das câmeras da superintendência de trânsito de Teresina e também de estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime e trabalha com duas linhas de investigação. Nós estamos trabalhando em duas linhas. A possibilidade de uma tentativa de roubo e a possibilidade de uma tentativa de homicídio. O que é muito estranho é o fato de ele estar só, o motoqueiro. Geralmente, eles agem dois. Então, se ele tiver percebido que ele estava saindo da casa de show, levando dinheiro, poderia também ser sentido de assaltar ele. Ou então, a tentativa. O fato é muito estranho porque ele deram quatro tiros, o cara deu quatro tiros em direção ao motorista e ao próprio Chambinho. Para Chambinho, tudo ainda é um mistério. Ele não sabe o que teria motivado o crime. O elemento chegar com a arma e efetuar quatro disparos, então, pelo tamanho da arma que a minha esposa observou, aquela arma, o 38, se eu não me engano, tem seis... Eu não conheço de arma, mas pelo que consta parece que é seis tiros. Ele efetuou quatro.